Família, começando mais um vídeo aqui ó, estamos aqui diretamente na linha do trem Será que o trem vai vir aqui gente? Eu não estou filmando aqui com o celular não, eu estou de drone Vou dar uma subidinha aqui para vocês verem, ali já não dá mais para ir porque está cheio de mato Esse local é lindo gente, lindo, 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 mas é uma ferrovia que não está mais ativada, está desativada aí para vocês Olha o fio aqui bem pertinho, quase que a rede bate Quase que termino o vídeo aqui logo no começo, mas eu vou mostrar para vocês aqui ó, onde eu estou Quem assistiu o vídeo passado já vai saber onde eu estou, na ponte Cascavel Esse vídeo vai ter um pouco de cortes, porque a gente está gravando uma ação aqui, mas vai dar certo Vou chegar lá perto para vocês verem Já estou aqui ó, no meio da ponte Vocês não tem noção do vento que é esse local gente, a ponte é muito, muito, muito alta O pessoal está ali fazendo o rapel, vou chegar bem pertinho para vocês verem A gente está gravando uma ação e o pessoal está aqui ó, vai descer agora no rapel Amarram aí as cordas, a linha do trem e descem essa ponte que é alta para caramba gente É muito alta, eu mesmo não teria coragem de fazer essa descida aí, jamais, jamais, jamais É, só coragem mesmo, o pessoal já está ali se preparando, usando os equipamentos de segurança Para fazer essa descida, é muito massa gente, muito massa, mas eu acho que eu não teria coragem de fazer isso É muita loucura mesmo, não mesmo Mas vamos dar uma passeada por aqui para vocês verem Como é que é esse local, a altura da ponte aqui para vocês verem Lá embaixo, eu não sei quantos metros tem, mas sei lá, acho uns 40, 50, 60 metros Deixa eu mostrar a estrutura dessa ponte para vocês verem aqui Essa ponte, ela não funciona mais, tá, mas é muito forte Ó, a estrutura da ponte Aqui passava um trem, né, por cima dessa ponte E hoje em dia não passa mais, vira um ponto turístico da cidade Tem umas partes ali que estão já caindo, quebrando Acho que pelo tempo né, mas é um ponto muito resistente, ó, bem estruturada Já voltando aqui, ó, para ver se o pessoal vai descer agora Não sei, né, vamos ver Estão demorando demais, acho que estão sem coragem de descer Eu acho que é isso Ele está fazendo uma amarração lá, ó Eu acho que é um equipamento para descer que ele está colocando Não sei muito bem Mas vamos vendo aqui, o que vai dar isso aí, ó Eu acho que vai dar certo essa descida Está demorando um pouquinho, mas eu acho que eu creio que faz parte aí do processo nessa demora Não sei Mas estamos aqui esperando, vamos ver essa descida Estou curioso para saber como é que funciona isso tudinho O cara já botou a perna dele ali, ó Ih, vai descer agora Eu não sei que equipamento é esse aí, ó Que ele utiliza Que ele faz essa amarração na corda, né Quem souber, coloca aí nos comentários, né Mas... E esse que está descendo aí, gente, é meu primo, tá Ele... Acho que ele não está com muito coragem não Descendo Eu mesmo não teria essa coragem Eu acho, né Mas às vezes eu faço por causa da loucura Que... Só Deus, ó Então, colocando ali, apertando Demora um pouquinho para fazer tudo certinho, né Para não ter nenhum tipo de problema, né Qualquer bronca O senhor vai estar na altura Ele está fazendo as instruções ali, ó De como que funciona Ih, o cara já desceu ali Ai, meu Deus do céu Você está doido Meu pai, velho Não teria coragem não Ele já se enrolou ali na corda Qualquer coisa Deixa eu ir mais para cá Para vocês verem, ó Eu vim bem para longe aqui Para vocês verem Ele já desceu ali Já está ali pendurado na ponte Eu disse que esse vídeo ia ter um pouco de cortes Porque a gente está gravando Uma ação Então, no meio termo Eu consegui gravar esse vídeo para vocês aí, ó Eu estou chegando bem pertinho aqui, ó Para vocês verem Já está os dois ali pendurados E vão começar a descer Vão começar a descer dali, ó Eles olhando para a paisagem E eu estou num local, gente Que é lá no final Lá no comecinho da ponte, né Vamos dizer assim Que é um local Onde eu achei melhor para fazer a pilotagem do drone Subir E fazer a decolagem E a aterrissagem do drone Do que no meio da ponte, né O ponte é meio Tem a linha do trem aí Tem muita coisa Então eu achei um local melhor Foi onde eu comecei a ler o vídeo Então eu estou por lá Por isso que eu não estou aqui no meio da ponte Mas quem assistiu o vídeo passado Viu que eu estava aí Gravando Tudo um vlog massa para vocês, ó Já começaram a descer Já vim para esse outro lado aqui Ixi, cara Olha lá Que imagem massa aí para vocês E para quem não sabe onde fica essa ponte Essa ponte é a ponte Cascavel Fica localizada Na cidade de Gravatá Em Pernambuco A altura disso aí, ó E tem Esse ponto turístico, né Virou um ponto turístico aqui Da cidade Deixa eu ir lá para o outro lado Para vocês verem E muita gente faz trilha aí, tá Depois eu vou mostrar para vocês Para onde o pessoal vai E tem essas descidas de rapel Que é muito massa também Eu acho muito massa Mas acho que eu não teria coragem não, cara Estou falando que eu não teria coragem Mas às vezes Poderia ser que eu fizesse isso aí Não sei Ó, já estou aqui nas alturas Para vocês verem O tamanho dessa ponte E a beleza que é No meio Literalmente no meio da mata No meio do nada aí Essa ponte passa Eu vou mostrar para vocês O pessoal faz trilha Passa por essa ponte E vai andando aqui, ó A vegetação já cobriu Boa parte Mas já para vocês verem aí, ó O trilho do trem E o pessoal faz uma trilha Andando aí Lá no final, gente Tem um túnel Tá Tem um túnel Que era onde o trem passava, né Eu não cheguei tão perto Porque é um pouco distante De onde a gente está Na ponte Mas dá para vocês verem, ó Por onde o trem passava E hoje o pessoal faz trilha Por aí É um local muito massa Muito agradável, gente Vale a pena vocês visitarem Muito, muito, muito legal mesmo Ó lá E por aí o trem Ia até a capital Recife Ele fazia esse percurso aí Esse sentido aí, ó Dá para vocês verem aí A linha do trem Isso aí Ia há muito tempo Não é Não é da minha época Já pararam De fazer essa rota Há muito tempo Eu acho que Desde que eu nasci Não fazem mais isso Então já faz um tempão Finalizando o vídeo Para vocês aí Com essa imagem linda Da ponte, gente Esse 360 aí Para vocês, ó Que coisa linda Obrigado você Que assistiu Até o final Não se esquece De se inscrever no canal E deixar um like aí Fortalecendo a gente Bastante, tá, gente? Gente, valeu Até o próximo vídeo Fique com Deus